Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao Algo Mais com Deise Nelo. Nesse vídeo, você vai conferir comigo uma entrevista super especial que eu fiz com o Cláudio Santana, ele que é o responsável por dois fã-clubes de Juliette, ele que tem tido um contato muito interessante com a Pitica. Então, nós vamos conversar, você vai assistir comigo agora essa conversa que eu tive com o Cláudio, em que ele fala tudo, como começou o fã-clube, como que é esse contato com a Juliette, olha que ele tem história para contar, viu? Tem história para contar. Ele também vai falar para a gente como é que funcionam os esquemas do fã-clube, você que quer entender, eu também tenho coisa que eu não entendo. Então, ele vai explicar para a gente aqui e, é claro, vem coisa nova por aí, vem notícias novas nessa gravação. Então, fique ligado até o final do vídeo, seja bem-vindo, roda a vinheta! Menina, que dor de cabeça que dá, mas é muito gratificante tudo. É aquilo, né? Você... O que, para a minha pessoa, o fã-clube, ele é nada mais, nada menos, principalmente para a Juliette, é segurar a mão dela desde quando ela estava na casa do Big Brother, né? É segurar a mão e continuar andando. E para os fãs que falam, Juliette, você não faz story, você quase não aparece. A gente traz informações todos os dias, na íntegra de tudo da Juliette, tudo, tudo, tudo que ela vem a fazer. Cláudio, eu estava até conversando com você em off, né? A gente tem uma visão aí, Juliette tem mais de 30 milhões no Instagram, só Instagram, se a gente for contar outras redes, né? São muito mais... é um número muito mais expressivo, mas vamos contar com o Instagram, 33 milhões de seguidores no Instagram. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa aí que esses seguidores todos fazem parte de algum tipo de fã-clube, e não é isso, não é verdade? Ela tem os seguidores, os milhões de seguidores, mas alguns se organizam para estar realizando um trabalho acompanhando a própria Juliette e apoiando, seria isso? Isso, exatamente. É aquilo, às vezes você pode ver, por exemplo, um grupo no Facebook de 100.200 pessoas, tal, ali não é um fã-clube, ali é uma página de fãs, ali são fãs que depositam... Todo mundo ali escreve tudo, todo mundo... Ah, eu gostei disso da Juliette, eu gostei daquilo da Juliette, aí eu fiz isso, ele fez aquilo... Aí são os fãs que conversam e intercalam entre eles. Aí os fã-clubes são páginas que trazem informações da cantora para os seguidores. Entendi, entendi. Então, é porque a gente tem essa visão, né? 33 milhões, achar que tudo é fã-clube. Inclusive, isso, a gente, lembrando das falas da própria Juliette, ela fala uma coisa que ela atende... Olha, eu procuro atender todo mundo, e a gente sabe que ela é carinhosa mesmo com os fãs, e ela comenta que existem alguns mais articulados que acabam tendo mais contato com ela e acabam virando amizade, Cláudio. Eu não digo assim, nossa, eu sou best friend da Juliette. Claro que não. Mas eu sou um fã que, quando eu vejo ela, que é assim, não com muita frequência, mas de um mês e meio, de três meses, eu procuro levar uns minutos de olhar para ela, olhar no olho dela e poder transmitir algo que venha acalmar ela e ela possa ver que ela está indo pelo caminho certo. Eu acho que é isso. Você falou aí dessa questão de que existe uma interação, vai se criando uma relação de respeito, e aí vocês acabam tendo um contato maior com ela de tempos em tempos, em eventos, em alguma coisa que ela esteja realizando. É por aí, mais ou menos. Uma coisa que muita gente, eu percebo que existe uma curiosidade, e eu como também, como leiga e espectadora, também tenho essa curiosidade. Como é que vocês se organizam, Cláudio? Porque a gente percebe aí que os cactos têm uma organização muito afinada. que se unem, a Juliette ganha tudo, os cactos estão se movimentando. Como é que é essa organização? Olha, uma coisa que eu posso falar que eu admiro muito é quando se vai fazer alguma coisa para ela. Premiação, Os cactos, eles pensam alto. A Juliette, ela fala assim, gente, eu ando de passo em passo, eu não tenho pressa para nada, eu quero só ser reconhecida pela minha música, mas eu não... Eu me vejo começando calmo, tranquilamente, só que os cactos já são bem emocionados. Então, o que acontece? Eles já imaginam carreira internacional, já imaginam ela tentando lá fora, já imaginam a Juliette com programa de televisão, já imaginam a Juliette com isso e aquilo, e vão na vida das pessoas. Que nem hoje a gente está comemorando que a Juliette chegou em primeiro lugar nas trendes de Portugal, com diferença amara. Então, o que acontece? A música é muito pedida lá em Portugal. Então, você vê que a gente tem fã do mundo inteiro. E a Ju, para ela, é aquilo. Meu Deus. Mal estou fazendo carreira no Brasil, já tenho lá fora. Então, é aquilo. Porque ela pensa que os cactos, eles são os cactos empresários. Eles pensam mais para frente, mais no futuro. Que delícia, que delícia. Falando de... Quando tem que se juntar para fazer alguma coisa, você pode ir lá nos tópicos do Twitter, que todo mundo... Gente, vamos fazer esse vídeo, o pessoal realmente faz. Os cactos são demais. Tem fã-clube de Juliette em Portugal? Juliette está tendo fã-clube em tudo quanto é lugar, meu filho. O pessoal de Portugal está de parabéns. Os cintos estão de parabéns, engajados ao extremo, para conseguir pedir lá nas rádios, colocar nos trends também. A música está sendo um dos sucessos que só está crescendo essa música de um tempo para cá. Olha que interessante, né? Ela já está prestes a começar. Ela já deve estar pensando no próximo EP, né? Ela já deve estar começando a articular ali o que a gente vai colocar no próximo EP e diferença marabombando desse jeito. Que delícia, né, Cláudio? Que delícia. É uma satisfação para quem acompanha a Juliette, gosta da Juliette, ver essas vitórias, né? Ah, é aquilo, né? Ela não sonhava isso, ela não pensava nisso, a gente já pensava nisso, porque a gente viu ela cantando e viu que ela tinha uma conexão com a música para limpar as dores dela, as angústias que ela sofria, os haters, o ataque lá dentro do Big Brother. E a gente viu que nós tivemos uma visão de conexão. Juliette com música, a música com Juliette falando, peraí, mas aí ela leva jeito. Vai ser lapidadinha, como está sendo lapidada, mas eu falo, ela vai surpreender muito a todos, 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 todos. Cláudio, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fiz muitas entrevistas com artistas, eu trabalhei lá na Record do Santo, e lá eu fazia muita entrevista com os artistas que iam ao estado, né? Tive contato com fã-clubes de outros cantores, enfim. Eu acho, sabe, que existe uma diferença, um diferencial muito grande desse trabalho dos cactos. Eu vou opinar aqui, e eu quero saber se você concorda comigo. Porque a Juliette, ela foi crescendo dentro do Big Brother, ela passou por aquela questão da xenofobia, e aqui fora a gente via o que ela estava passando lá dentro, então houve aqui uma comoção aqui fora, né? As pessoas se solidarizaram com aquilo que ela estava passando dentro da casa, e foi surgindo aí esse grande número de fãs que foi só aumentando, né? E pessoas que fizeram de tudo para que Juliette ganhasse o Big Brother, e a gente viu o sucesso que é, que foi e que é. Eu acho, no meu ponto de vista, é que o grande diferencial dos cactos para os outros fã-clubes é que houve uma identificação, uma identidade muito grande do público com Juliette, no momento em que o Brasil estava carente de ídolos, de exemplos, né? O último ídolo do Brasil, ídolo, quando eu falo ídolo, não estou falando de adoração, mas pessoas que são referência, que mobilizam a sociedade. Eu acho que o último, o que vem na minha cabeça, o último ídolo que tinha essa comoção toda foi a Ayrton Senna. O Brasil inteiro parava para assistir as corridas de Ayrton Senna. Então, a gente estava carente disso. Então, juntou essa carência, aquela coisa do público ter abraçado a Juliette para ajudá-la a vencer, e a própria história dela, sabe, o Cláudio, que é uma história de uma mulher batalhadora, gente como a gente, que enfrentou dificuldades como a grande maioria das mulheres brasileiras, nordestinas. Então, os cactos, eu observando e trabalhando com os cactos, porque tem muito cacto no meu canal, trabalhando com os cactos, a gente sente e vê o orgulho que esse público tem, cada vitorinha que ela conquista, vitorinha entre aspas, né? Mas cada vitória é aquela conquista. E aí a gente vê essa comoção, essa união de forças, né? Esse sonho que vocês têm aí, paralelamente a ela, que vocês acreditam, às vezes, até mais do que ela, eu não sei, que ela não esperava, por exemplo, ter diferença amara, fazendo sucesso como está fazendo hoje em Portugal. Ela não esperava que Benzin tivesse aquele sucesso todo, explodisse no mundo, com o apoio dos cactos que fizeram aquela, né? Aquela campanha toda. Ela não esperava nada disso. Vocês viram lá na frente? Não, nós vamos trabalhar para que ela consiga. É muito bonito isso, sabe? O que eu vejo nos cactos, Cláudio, é que não é só uma coisa de fã que gosta de um artista. A gente vê nos cactos uma força de gente que é feliz por ver Juliette crescendo. Eu acho isso muito bonito. Eu falo assim, vou dar até uma frase que eu falo minha. Os cactos são sonhos que sonham juntos, sonhos que fazem sonhos reais acontecerem. A gente sonha junto com ela, a gente realiza sonho com ela e a gente realiza sonho para ela. Eu já lidei com fã-clubs maravilhosos, pessoas deliciosas de se conversar, animadas, sabe? Inclusive, uma vez, eu fiz uma entrevista com uma cantora que eu gosto muito aqui em São Paulo, que é a Luciana Vilar. Ela é uma artista, ela trabalha, ela é sertaneja, canta muita música sertaneja. Tem uma das vozes mais belas do Brasil. E ela ficou bastante conhecida no Brasil com aquela versão, a versão que ela gravou com Vitor e Léo, Há uma chance da gente sem encontrar. Ela fez um sucesso muito grande com eles, com essa música e ela teve uma visibilidade maior no Brasil através desse sucesso. E ela é belíssima, tem uma voz fantástica e tem um fã-clube muito querido também. E ela falava assim, ela sempre falou assim, Deise, o amor do fã é inexplicável. O amor do fã é um amor, é o verdadeiro amor, ela sempre fala. O amor do fã é o verdadeiro amor. Sabe por quê? Porque é um amor que não quer nada em troca. É um amor que só quer ver aquela pessoa que ele admira, que ele gosta crescendo. Isso é bonito. Tem os exageros? Tem. Tem os fanáticos? Tem. Tem os haters? Tem. Mas em todo lugar, em toda sociedade, tem essas coisas. Tem fã hater de fã. Acontece tudo isso. Você falou aí de diferença mara, que ocupou o primeiro lugar mundial. Foi uma coisa impressionante, mas um grande número na carreira, na trajetória de Juliette. E o pessoal vem... Inclusive, ela falou na entrevista que ela concedeu para a Glória Maria, Glória Maria, ver, Marília e Gabriela, elas estavam conversando ali, e saiu esse assunto desse trabalho dos cactos, dessa união deles, que fizeram aí até uma vaquinha, arrecadaram dinheiro para possibilitar que pessoas de fora do país estivessem acessando o Spotify para ouvir diferença mara. Como é que foi isso? É uma coisa assim que a gente fica, como assim? Como é que foi isso na prática, Cláudio? Eu estive indiretamente nessa parte, eu não estive juntamente com as pessoas, mas realmente isso aconteceu. Um grupo determinado de cactos dos portais entrou, jogou lá no Twitter sem ajudar a ser. Fizeram uma vaquinha e botaram a música para o pessoal conhecer, porque o pessoal tem uma visão boa e ampla, acredita muito nela, muito mesmo, muito mesmo. E a gente sabe que por mais que a Juliette receba tanto o Hitler até hoje, está os cactos ali para provar o contrário. Quando o Hitler falar, você não vai conseguir nada, aí vamos para os números. Hoje mostra assim, ela não canta? Ela não canta para você, mas olha aqui, ela está em primeiro lugar aqui, ela ganhou isso aqui, ela ganhou isso aqui, ela está indo, ela está indo, ela está indo, ela não está indo. Aí, o que o Hitler tem que fazer? Deixar a boca. Inclusive, é como se estivessem defendendo a honra da Juliette, cantora. Ela é artista. Lembra aquela história do artista? Ela é artista. E eu vou te provar aqui que ela é artista. Muito gostoso. Ela é cantora. Cantora, sim, é verdade. A gente acompanha isso de perto. Eu te contei mais ou menos a história do canal com o Juliette, mas vale até a pena comentar aqui, porque vai vir gente de fora assistir essa entrevista, com certeza, por conta da sua participação. e eu quero mais isso, que os cactos, mais cactos descubram o nosso canal, porque a gente tem um carinho muito grande pela Juliette. E a gente começou, Cláudio, o canal, o canal foi retomado, porque eu já te contei isso aqui no canal, para o público do canal também, todos sabem, que o meu canal foi roubado e a gente perdeu, a gente tinha mais de 100 mil inscritos, perdemos tudo, tivemos que recomeçar do zero. Recomeçamos do zero na época da Juliette, quando ela estava começando ali no Instagram, no Instagram, vê, no Big Brother, ela começando, foi aquele momento da batalha, aquele momento da angústia, e ali eu comecei, a primeira coisa que eu fiz sobre Juliette foi fazer uma entrevista com o Chilton Fernandes, até por conta daquela... Foi, você lembra quando ela falou assim na cozinha, eu acho que estava o aquele menino, o filho do Fábio Júnior, o Fiuk, tinha Fiuk, eu acho que tinha Rodolfo, também, eu não sei, que ela perguntou assim, você conhece esse Chilton Fernandes? É lá da Paraíba. Sim, ela é bem conhecida. Que Chilton Fernandes é esse? Eu fui atrás de Chilton Fernandes e fiz entrevista com ele, foi uma delícia, enfim, depois eu fiz uma entrevista com uma das amigas dela, né, está tudo lá no canal, e assim eu fui entrando no universo da Juliette. Inclusive, o Chilton é do single, eu acho que gostoso, tá, Ju? Sim, o Chilton é maravilhoso, né, inclusive, você falando do Chilton, né, o Chilton, ele é um compositor procuradíssimo no Brasil. Sim, ele é maravilhoso. Tem músicas de Chilton que a gente nem imagina que são deles, né, que é música dele e é, então, foi fantástica essa entrevista com ele e aí eu fui trabalhando, Juliette, acompanhando a trajetória dela, enfim, a gente criou um vínculo com os cactos e grande parte do público do meu canal é de cactos, por isso que a gente tem um compromisso com eles lá no canal, né, de levar todos os dias notícias. E a gente trabalha notícias, a gente não trabalha fofoca. Se tiver alguma fofoca, a gente vai investigar primeiro para depois, ah, às vezes eu até comento, ó, estão falando isso, isso, isso aí, mas vigia, porque isso aí é, né, então a gente sempre procura estar orientando no canal e é muito gostoso estar conversando com você aqui agora para a gente entender mais essa engrenagem. Agora, eu posso dizer que o fã-clube, ele funciona como ali, são fãs que meio que intermediam essa relação de Juliette com a grande maioria e que meio que intermediam as ações dos cactos em geral, seria mais ou menos isso também? Porque pelo que a gente observa, né, os fã-clubes mais chegados a ela tem essa preocupação de não estar expondo demais, porque eu acho que quem quer a exposição demais não é o fã-clube, né, Claudio? Não. Referente a exposições da Juliette assim, de vida pessoal, não, isso daí não condiz com o nosso trabalho. A gente quer mostrar para as pessoas o trabalho profissional da Juliette e até a vida, por exemplo, com os cachorrinhos, com a dona Fátima, uma coisa saudável. Agora, passou disso, vida íntima, eu acho que diz respeito apenas a ela e a vida dela, não diz respeito a nós, nós, sem fã-clube. Isso nós somos contra. É muito interessante a gente estar falando isso, porque, como eu falei no início, a visão que se tem é outra, né? A gente confunde, quem está de fora não entende como é que funciona esse mecanismo. E aí, se acontece alguma coisa errada, porque às vezes tem um ou outro que briga, a gente sabe que tem, tem um ou outro que é intolerável entre os fãs. É aquilo. Cactus tem espinhos, embora tem coisa, mas tem muito espinho, que pelo amor de Deus. Para administrar isso é complicado, né? E você... Bom, me fala aí como é que surgiu essa história do fã-clube e como é que você... Eu queria que você contasse rapidamente como é que foi isso, como é que surgiu o fã-clube e como é que Juliette... Como foi o seu primeiro encontro com Juliette? O Squad de Juliette surgiu de uma brincadeira muito legal. E eu vou explicar porquê. Quando a Juliette entrou no Big Brother, foi o momento da gente ficar na pandemia, ficar dentro de casa, tal, tal, tal. E eu comecei a assistir o BBB e ver a Juliette passando todo aquele perrengue que ela estava passando. eu quis entrar mais a fundo, conhecer um pouco mais as pessoas. Eu descobri o Telegram da Juliette, que é um aplicativo que tem ela até hoje. E lá no aplicativo tem um chat de voz. Então, eu subia lá todo dia, conversava com o povo, a gente fazia um entrosamento legal. Todo dia o pessoal queria a gente ir lá para cantar com o pessoal, para brincar, para entreter com o pessoal enquanto a gente estava votando para não ser uma coisa muito cansativa. Aí, uma das minhas colegas pegou e falou assim, Cláudio, um dia esse grupo pode acabar aqui, né? Então, faz o seguinte, monta um grupo para a gente lá no WhatsApp e lá a gente continua, né? Falei, tá. Peguei, montei um grupo no WhatsApp, coloquei uns ADMs, o pessoal do Telegram foi entrando no grupo, não todos, né? Mas o pessoalzinho se identificava com a gente, foi entrando, 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 entrando. E aí, alguém da noite podia colocar o nome lá, esse foi de Juliette ou é, porque eu não sei nem quem até hoje, ninguém nunca fez nem falar, deve ter sido alguma coisa de Deus, né? Aí, o que aconteceu? Nós ficamos lá ali virando cúmplices um do outro, a gente fofocava no grupo, a gente falava, vem das pessoas, mas metia um dos participantes do Big Brother, porque não era brincadeira. Ai, que filho, que filho da mãe, se cai eu não sei o que, não sei quem, ai, que vontade de pegar ele. Imagino. Aí, o que aconteceu? A Juliette ganhou o Big Brother Brasil, e a gente já tinha um laço, nós tínhamos um vínculo com o grupo e eu pensava que ia ficar só ali. Eu não queria ter compromisso com nada, de página, com nada, porque eu tenho uma vida corrida, né? Só que a pandemia me cortou a metade dessa vida, até hoje. Verdade. Ai, o que aconteceu? No dia 26 de maio do ano passado, eu fiquei sabendo que a Juliette ia participar do programa Saia Juta, aqui em São Paulo, lá no Teatro na Paulista, que era o Teatro Gazeta. E eu comentei com um amigo meu, porque eu vi que um amigo meu tinha tirado uma foto com a Juliette uma semana antes, que a Juliette tinha vindo pra São Paulo, tal, e eu perguntei se a gente sabia que a Juliette tinha vindo pra São Paulo, tinha vontade de conhecer ela, tal, e ele não tinha resposta nenhuma pra mim. No dia 25, eu perguntei. Quando chegou no dia 26 de maio, ele pegou e me chamou de manhã, falou, falou, se você quiser conhecer a Juliette, você vai pra São Paulo, vai lá pro aeroporto, que a Juliette vai chegar às 10h30. Não me pergunte como que eu sei disso, porque até hoje eu não sei como que a gente descobre isso. Aí tá, peguei e fui pra lá. Cheguei lá, não tinha ninguém. Fazia duas semanas que a Juliette tinha ganhado o Big Brother, e ainda não estava nessa promoção toda, 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 toda no Brasil, né? Aí, eu olhei pro lado, ele pô, eu não vi ninguém, ou se tinha fã da Juliette ali, eu não conhecia, porque realmente eu não conhecia ninguém. Quando é umas 10h25, chegou uns repórter lá. Aí, eu conversando com o pessoal do meu grupo, né, lá no WhatsApp, falei, pessoal, despede, tem uns repórteres aqui, vou perguntar pra eles, por acaso, que eles estão esperando a Juliette, porque eu estava achando estranho. Aí, eu fui e perguntei, ele falou, não, eles estão me esperando a Juliette. Ah, legal, também estou. Eles me perguntaram, como você sabe que a Juliette ia ficar aqui? Eu ainda, brincando com eles, falei, o que que os cactos não sabem? Né? Aí, tá, eu conversando com eles, tal, 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 daqui a pouco a Juliette chega. Minha, minhas pernas tremeram. Como eu não conhecia ninguém, eu acho que tinha muita gente lá ainda, eu fui conversando com a Juliette como se fosse íntima. Oi, Juliette, tudo bem? Ai, Ju, acabei de conversar com seu irmão, que eu conversava de vez em quando com o Austin no Instagram, eu falei que ia ver a irmã dele, tal, legal. Aí, eu peguei e falei, ai, Ju, eu tenho uma carta aqui pra te entregar toda a história do meu fã-clube, que eu quis contar a história do Squad pra ela, de todo que eu tenho jeito, pra ela saber que ela tinha um fã-clube de pessoas legais, maravilhosas, que eu amo até hoje. Amo vocês, viu? Ai, o que que aconteceu? Ela parou o segurança, eu tenho até imagens, depois eu te mando. Ela parou o segurança, ela pegou a carta, falou pra mim entregar a carta pra segurança, eu entreguei na mão dele, e ela me chamou pra acompanhar ela, e eu fui conversando com ela, menina, se eu falar que eu lembro o que eu tava falando, eu não tenho nada extremamente nervoso, e eu nervoso, eu falo nada com nada. Ai, o segurança viu que eu tava tagarelo demais, ele pegou e falou assim, ó, vai lá na frente com a van, e espera lá que a Juliette vai tirar foto com vocês, com todo mundo. Falei, tá bom, e eu fui pro fim da fila. Juliette foi tirando foto com um contigo na minha vez, a Juliette pegou e tirou a minha foto com ela, aí eu peguei e falei assim, ô Ju, você pode mandar um áudio pro pessoal do meu grupo aqui, porque, tadinho, os bichinhos merecem, né? Aí, o segurança falou, não, eu não pode, eu até entendi ele, que no momento pra fazer pra onde tinha que fazer pra todo mundo, mas a minha cabeça não tava funcionando muito bem esse dia não, viu? Aí, a Juliette falou, ei, fica de lado que eu vou fazer um vídeo, foi ela que quis fazer. Aí, a Juliette pegou e fez o vídeo, squad Juliette, um cheiro, obrigado por tudo que aquele gente gostou dela. Squad Juliette, um cheiro, obrigado por tudo. Eu peguei e joguei o vídeo no grupo, fui pra casa. De madrugada, o povo me liga falando que esse vídeo que a Juliette fez viralizou, no Brasil todo. Foi parar no site do Fofocalizando, foi pro Choquei, foi pro Gene Delicada, foi pronunciar onde, foi pronunciar onde. Ou seja, acabou ficando famoso. É, galeita, foi famoso, mas, ó, se lascou, né, minha tênis, porque os cactos, tudo que você faz, você quer se promover em cima da menina, não existe. Mas então tem briga, tem, os cactos não brigam entre vocês. Não tem o povo que tá na boca não. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei e alguém do meu grupo pegou o vídeo, jogou pro Instagram, montou o nome lá, Squad Juliette, e eu falei, meu Deus, se eu não montar o fã-clube agora, eu simplesmente vou perder o nome do meu fã-clube, porque alguém pode pegar o fã-clube e montou. Deu certo, graças a Deus. E a gente tá aí há um ano e meio. Eu acho uma delícia, Cláudio, ver essas histórias e eu, eu particularmente, eu gosto de falar da Juliette, até finalizando algo que eu tava falando agora durante o nosso bate-papo, eu acredito que realmente a Juliette, ela tem uma representatividade não só como uma mulher nordestina, mas ela tem uma representatividade como mulher brasileira e como brasileira, vamos dizer assim, porque ela não inspira só mulheres, né? Então, é uma inspiração, porque você vê a trajetória dela e quem é que nunca passou por perseguição, quem é que nunca passou por dúvidas, quem é que nunca se perdeu de si mesma, né? Então, eu acho que essa é a grande engrenagem que fez com que as pessoas se apegassem tanto a ela, essa identificação, entendeu? Cláudio, é claro que a gente não pode encerrar a entrevista sem antes você passar algum spoiler pra gente, tem alguma novidade aí? Você que tá tão perto da Juliette, da equipe dela, acompanhando dia a dia, qual a novidade, qual o spoiler que você pode dar pra gente? Tem, gente, esse eu posso contar porque ela já tá sabendo. É, há um mês atrás, mês e meio atrás, a equipe do Papatinho entrou em contato comigo, e o Papatinho foi fazer uma entrevista aqui em São Paulo na revista Top Modo, Top Bra, eu esqueci o nome, é Top Laca, Juliette Grafos, acho que é Top Modo. Aí eu fui pra conhecer o Papatinho e eu tive uma oportunidade de pegar e fazer umas perguntas pra ele referente à música nova porque ele não tinha soltado ainda e ele soltou em primeira mão pra gente que o nome seria Dança. Aí, o que que aconteceu? Essa madrugada eu fiquei sabendo pelo diretor da novela, da novela, o Juliette ia fazer novela, o diretor do clipe que o clipe já está finalizado, o clipe já foi masterizado, já tá tudo bonitinho, agora a gente só vai aguardar o lançamento que o Papatinho vai pegar e vai divulgar nas redes sociais dele, eu sei que vai ser sair agora em outubro, vamos aguardar porque vai estar lindo. E você chegou a ouvir? Se você ainda ouve a música. Oh, que delícia, é incrível. Ela é diferente, bem diferente, mas ela é muito legal, tem um contexto muito bom. E não vou deixar de não convidar, né, se você aí que está vendo o canal da Deice quiser ver esse conteúdo e muitos outros, segue lá o meu fã clube arroba squadjuliette oef ou squadjuliette oef que lá a gente posta todo dia todas as informações da Juliette e vocês não ficam sem nada, viu? Ah, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu ir embaixo do vídeo aqui e vou deixar para a galera direitinho, né, o link das páginas do fã clube para que o povo possa acompanhar vocês de perto, tá bom? Obrigado, Deice. Olha, eu vou contar com você para trazer novidades aqui para o canal, hein? Vamos fazer isso, filho, quem sabe, a gente descobre mais coisas e vem trazendo para vocês aí no decorrer das semanas aí as novidades que toda semana tem, viu? Então, toda semana eu quero você comigo. Valeu. Beleza? Beleza. Beijos, meu amor. Beijo. Tchau. Tchau.